Para conhecer todos os candidatos e todas as candidatas do PT em Roraima, você acessa casa13.pt.org.br. Clica em Time do Lula no seu estado. Encontra Time do Lula em Roraima. Vai abrir o arquivo com todas as nossas estrelas. Primeiro, presidente Lula, vice-geral do Alckmin. Para governador, Hudson Leite, vice-cristina Burger. E para senado federal, Bartô Macuxi. Na sequência, você encontra nossos candidatos e candidatas a deputados e deputadas federais e candidatos e candidatas a deputados e deputadas estaduais. No final, você encontra sua colinha. Escolhe seu deputado federal, deputado estadual e imprime e leva para o dia da eleição. Para fazer as mudanças que nós precisamos no Congresso Nacional, é muito importante você votar em deputados e deputadas e senadores e senadoras que jogam no time do Lula. Só assim as coisas vão melhorar. Legenda Adriana Zanotto